Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês dois modelos da linha Seiko 5, tá? Um versão aço inox, onde o relógio é todo prata, né? A cor do aço inox em si, né? E o outro em aço inox também, só que banhado a ouro, tá? Ambos muito bacana, tá? Tem muita gente que me pergunta, ah, mas qual que é a sua opinião entre dourado ou cor prata, tá galera? Vou estar explicando aqui pra vocês, no caso, o relógio prateado, que é esse aqui, ele é o aço inox puro Caso você venha esbarrar em uma parede, por algum descuido, ou caso você sofra um acidente aí de bicicleta ou moto E esbarre o relógio, ele vai ficar totalmente riscado Mas o aço inox você consegue remover os riscos fazendo um polimento, tá? Você pode ver aqui, ó, esse modelo, o polimento dele é bem complexo Ele é escovado aqui na lateral e polido no meio, tá? Pra quem não sabe, polido é brilhoso aqui no meio, tá vendo? Então o polimento dele é totalmente com dois tons Ele tem detalhes aqui, aço inox escovado e polido A caixa é a mesma coisa, tá vendo? Então é um polimento bem difícil de se fazer, tá? Esse relógio aqui é um excelente custo-benefício, a tampa traseira dele vai estar mostrando lá o mecanismo Vocês podem ver aí, ó, aqui vai ter o logo da Seiko 5 E a referência dele lá no site oficial do fabricante é o SNKK67K1 Vale lembrar que tudo que a gente publica aqui é produto original, tá galera? A gente não publica nem posta nenhum produto falsificado Esse modelo em específico, ó, a cifra dele aqui é dourada, tá vendo? Que a cifra dele é dourada, combinando com a coroa que é dourada E todo o restante é da cor prata, aço inox Já esse aqui tem 37 milímetros de caixa Daqui até aqui, 37 milímetros, fica bem confortável no pulso, tá? Tá mostrando aqui pra vocês, ó Relógio pro uso de aro, excelente, tá? Muito confortável no pulso Aí, voltando à questão aí de qual você prefere mais, tá? Esse aqui você consegue resolver facilmente riscos Caso venha arriscar, você... A gente consegue, inclusive a gente oferece esse serviço de pulimento aí, tá? Onde a gente consegue voltar as características originais O dourado, caso você esbarre ele em uma parede áspera Ou sofra algum acidente com ele É mais difícil de se resolver Porque quando você risca o banho Aí você vai ver, abaixo do risco, vai ter a camada prata Que é essa aqui Aí não tem como pulir, galera Se eu pulir, você ia tirar o banho Aí o que você tem que fazer? Você tem que refazer o banho Só que esse procedimento de refazer o banho É muito caro aqui no Brasil A gente faz também, mas custa quase o preço do relógio Então, em geral, financeiramente falando Não compensa refazer o banho em seco, tá? A não ser que seja um produto de valor sentimental A pessoa esteja lá 15, 20 anos com o relógio E quer fazer a revitalização Aí o valor sentimental compensa bastante, tá? Agora, financeiramente falando Se você compra um seco desse aqui E depois você precisa refazer o banho Aí é um procedimento caro Aí você me pergunta E a qualidade do banho em si? Galera, é excepcional, tá? Eu tenho modelos da Seiko 5 comigo Há mais de 15 anos Onde o banho está com a qualidade perfeita, tá? É um banho, assim, de qualidade muito, muito bom Então você tem que ter o cuidado mínimo aí De evitar de raspar o relógio em parede Ou ficar sofrendo pancado, entendeu? Caso você tenha esse cuidado mínimo aí Eu tenho certeza que você não vai ter dor de cabeça São relógios aí que passam de geração para geração Tira o certo na escolha, tá, galera? Então Aqui, ó A garra desse relógio aqui, ó É bem diferenciada, ó Ela acompanha aqui, ó Tem um degradê aqui, tá? Relógio muito bonito Mesmo Vou deixar os dois links desses modelos Na descrição desse vídeo, tá? Se você tiver alguma dúvida Você pode estar entrando em contato diretamente comigo aí No WhatsApp, tá, galera? Ó, relógio muito top Tá colocando ele no pulso aqui, tá, né? Ó, tá? É um relógio considerado tamanho médio, tá? Esse aqui tem 38 milímetros 3,8 centímetros Daqui, aqui, tá? Deixa eu tentar chegar com o zoom aqui, ó Aqui vai estar o calibre dele também, ó Tá vendo aqui, ó Tá chegando com o zoom De dois Aqui Tá vendo, ó Relógico Bem bacana mesmo Para o uso de ar Excelente opção aí, ó Tá vendo? E aqui tem muita gente que tem dúvida A respeito de como acertar o calendário dele Data e hora É bem simples Não tem segredo, tá? Então aqui, ó Se você quer ajustar o dia da semana Que tá em Sunday Ou dia do mês que tá 13 Domingo 13 Ó, você gira no 24 horas E aqui ele vai pôr Monday dia 14 Aqui já tá na segunda-feira Esse relógio aqui, ele tem dois calendários, tá? Ele tem o calendário em espanhol E tem o calendário em inglês Se você deixa o ponteiro de hora e minuto no quadrante de baixo Quando eu falo quadrante de baixo Eu coloco o meu dedo no meio do mostrador Os dois ponteiros estão apontados pra baixo É assim que você vai ajustar o dia da semana Vamos supor que eu quero colocar sexta-feira dia 19 Aí como que eu faço? Eu puxo aqui no primeiro estágio E vou girando, ó 15, 16, 17, 18 Eu quero sexta-feira, né? Então agora tá Monday lá que é segunda, ó Tuesday, terça Wednesday, quarta Thursday, quinta Então aí você coloca quinta-feira dia 18 Que aí você vai puxar agora no segundo estágio E aí sim você vai colocar sexta-feira dia 19 Como eu mencionei, tá? Tem muita gente que tem dúvida disso aí Aí então quando ele pular lá vai ser entre meia-noite e uma hora da manhã Vamos ver, ó Vamos continuar aí Ó Aí primeiro ele vai pular aqui o dia da semana pra espanhol E logo em seguida ele pula pra inglês Porque foi o dia da semana inicial que eu coloquei Se você quiser ver em espanhol tem como também É só você deixar configurado em espanhol Então aqui seria quatro horas da manhã do dia 19, sexta-feira, tá? Seis horas da manhã E se você quiser deixar lá no meio-dia Você continua girando até chegar no meio-dia, tá? Tem gente que confunde Quando pula aqui e quer colocar tipo quatro horas da tarde Já deixa quatro horas da manhã Aí ele vai pular errado Então você tem que continuar girando aí Pra ajustar corretamente o calendário do seu Seiko 5 automático Beleza? Então é isso aí Entre prato e dourado Qual você gostou mais Deixa sua sugestão aí Sua recomendação, tá bom? 38 milímetros de caixa 37 milímetros Visivelmente falando assim Não dá muita diferença, tá? Você pode ver aí que Você não consegue ver muita diferença Um milímetro só Diferença aí de âmbito de caixa Beleza? Então obrigado a todos Todos os links na descrição desse vídeo Quem precisar falar diretamente comigo Meu WhatsApp vai estar na descrição Ou só adicionar aí 16, 9, 8, 1, 14, 28, 23 Obrigado a todos e até a próxima Valeu!